O presidente Jair Bolsonaro fez um post no Twitter nesta segunda-feira, horas depois de ser internado de forma urgente. Sem previsão de alta, Bolsonaro detalhou que começou a passar mal após o almoço no domingo e chegou ao hospital de madrugada. O presidente está usando uma sonda nasogástrica e pode ser submetido a uma nova cirurgia após a realização de mais exames. O chefe de Estado foi hospitalizado em São Paulo após uma nova obstrução intestinal. Bolsonaro, de 66 anos, foi esfaqueado no abdômen durante a campanha presidencial de 2018. O médico Antônio Luiz Macedo, responsável pela equipe que trata o presidente e que já o operou em outras ocasiões, estava fora do país e já está a caminho do Brasil. O hospital Vila Nova Estar informou mais cedo em um boletim médico que o presidente sofre um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável em tratamento e será reavaliado. Ainda não há previsão de alta para Bolsonaro, que estava de férias em Santa Catarina.